As regras para o debate foram apresentadas pela Direção e Departamento Jurídico da Rede Selina Alta e aceita pelos representantes dos dois candidatos que disputam as eleições em dois vizinhos, ainda no final do mês de agosto, na Associação Empresarial da Cidade. A ata com as regras foram assinadas pelas duas coligações. Mas na quarta-feira, dia 25 de setembro, um ofício enviado pelo delegado da coligação Unidos por Dois Vizinhos e informou que o candidato Carlinhos Turato não participaria do debate. Diante da ausência dele, com base na legislação, o tempo do debate foi usado para uma entrevista. O texto do inciso 3º do artigo 46 da Resolução do TSE 23.610 de 2019 é claro. O horário designado para a realização do debate poderá ser substituído à entrevista de candidata ou candidato, caso apenas este ou esta tenha comparecido ao evento. Atendeu ao convite a candidata Silvana Guso, da coligação Dois Vizinhos da Esperança. Foram 50 minutos divididos em seis blocos. Os jornalistas Beto Rossati e Caroline Paim questionaram a candidata durante a entrevista, conduzida pelo jornalista Ari Inácio de Lima. Entre os temas questionados, habitação, solução para lagamentos no Rio Giral, permanência dos agricultores no campo, vagas na educação infantil, atração de empresas com geração de emprego e renda, transparência na gestão, tarifa zero no transporte público, qualificação dos servidores, saúde preventiva. Ao final, a candidata, que lamentou a ausência do oponente Carlinhos Turato para debater as propostas, avaliou a importância do espaço na TV Sudoeste. O fato da TV Sudoeste abrir esse espaço para o debate é fundamental para o processo democrático. Eu acho que assim deveria ter mais iniciativas até como essa e espero que todos os outros pleitos eleitorais vocês consigam fazer também um projeto como esse.